Cabecinha Pensadora Cabecinha Pensadora Cabecinha Pensadora Capecinha pensadora Que pensa, que pensa, que pensa, que pensa Te amo de dia, te amo de noite Te amo de dia, de noite, de madrugada Te amo de dia, de noite, de madrugada Te amo sempre, mas de madrugada É que é bom Te amo de dia, de noite, de madrugada Te amo de dia, de noite, de madrugada Te amo sempre, mas de madrugada É que é bom, 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 bom É que é bom, 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 bom É que é bom Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo sempre, mas de madrugada É que é bom A CIDADE NO BRASIL